Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar mostrando para vocês umas comprinhas que eu fiz para decorar o meu quarto. Vocês sabem que eu sou apaixonada e os vídeos que eu mais mostro aqui no canal é arrumando o meu quarto. Então, hoje eu comprei umas coisas para decorar o quarto, comprei também umas bijuterias, vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então, meus amores, é isso. Você que está chegando agora no canal que não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, assiste o vídeo, se gostar, deixe o teu gostei, tá bom? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalho e recomendar para mais pessoas, tá bom? Então, meus amores, é isso. Vamos lá para o vídeo. Vou mostrar tudo para vocês que eu comprei. Não foi muitas coisas, não. Ah, sim, gente, também eu consegui dar um jeitinho aqui na ringue, tá bom? Não vai precisar eu trocar ela, não. O tripé, tá bom? Beijo. Vamos lá para o vídeo. Então, meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou começar primeiro pelas bijuterias que eu comprei para mim, porque, como vocês sabem, a gente gosta de andar assim bem arrumadinho, né? E eu estava precisando mesmo. Gente, não é uma joia, mas é semi-foliada, tá bom? Gente, eu comprei isso aqui, ó. Para colocar no olho. Eita, meus amores. Olha só, gente, ó. Comprei também esse brincozinho, gente, que eu sou apaixonada em argola. Está vendo? Está focando direitinho, gente, aí, ó. Está focando direito? Porque, às vezes, não foca direito, meus amores, mas, ó. A argola assim, ó. Botando aqui. Aí, gente, olha, esse colar, gente, olha, está muito lindinho, gente, ó. Gente, eu comprei dois desse aqui, ó. É um da bolinha e tem um que tem o coraçãozinho, tá bom? Nossa, que louco. Olha só, gente, essa pulseira é a coisa mais linda, gente, olha. A gente coloca e fica o coraçãozinho assim, penduradinho. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho, tá bom? Se vocês ouvirem algumas olhadas de fundo, assim, é o ventilador, tá bom? Ignore, tá bom, meus amores? E o meu neném também, que está gripado. Aí está a pulseirinha, né, gente? Aí, gente, também comprei esse outro colarzinho também, que eu achei muito bonitinho, ó. Ele vem com as coisinhas atrás e tem esse pigente, gente. Muito bonitinho, ó. Gente, vocês estão me ouvindo direito, né? Porque, às vezes, a gente tem que usar, às vezes, o fone, né, quando a gente grava, assim, com o tripé, porque fica um pouco distante. Aí, meus amores, esse aqui é o... Igual aquele lá que eu falei, ó. Porque aí, como eles não são totalmente foliados, aí, se marear rapidinho, eu já... Porque eu super amei, achei muito bonito esse aqui, tá bom? Então, foram dois desses, tá? Fiquei mais aqui, acabou. Já mostrei a argola, mostrei tudo, né? Agora eu vou mostrar o que eu comprei lá pro... Pra mim arrumar o quarto, tá? Também comprei esse copinho aqui, ó. Comprei esse copinho com o meu ando, né? Eu dó dói, ó. Tomar suquinho, tá bom? Gente, eu achei muito legal, gente. Tô apaixonada, gente. Tem ele pequeno, tem ele nesse tamanho que eu comprei, gente. Tem ele maior. Quando, gente, eu fizer minha sala, que, com fé em Deus, eu vou arrumar aquela salinha ali. Vou botar uma cerâmica. Mas lá pra frente, né? Quando tiver as condições. E aí, gente, eu vou comprar meu sofá e eu vou comprar esses mesmos quadros maiores pra colocar em cima do sofá. Fica a coisa mais uma. Gente, então eu vou mostrar pra vocês. Bom, meus amos, eu tive que dar uma paradinha aqui no vídeo. Então, ó. Continuando aqui o vídeo. Tá aqui, gente, ó. O que eu comprei pra colocar em cima da cabeceira do quarto. Gente, deixa aí nos comentários pra mim. Onde é que vocês acham mais legal. Eu vou colocar esses quadros. Eu vou abrir pra vocês aqui, tá bom? Eles são três quadros. Depois eu vou fazer pra vocês. Eu vou gravar pra vocês o vídeo, meus amores. Eu colocando. Porque ele tem que ser com a chave de pedra. E no momento eu não tenho. Aqui em casa, gente, não tem ferramenta de trabalho, assim, de casa. Por quê? Porque vocês sabem, minha esposa é deficiente. E aí eu não ligo no mundo pra esse negócio. Às vezes quando eu quero fazer alguma coisa, eu peço aqui pro vizinho do lado, tá bom? Vou tirar aqui pra vocês verem, tá bom, meus amores? Gente, eu tô apaixonada. E se vocês verem o maior, gente, é muito mais lindo. Aí aqui tem as pecinhas, gente, olha. Que caiu aqui. Vou pegar. Olha, gente, essas pecinhas aqui. Porque caiu, não dá pra me pegar agora não, gente. Porque eu tô gravando pra vocês. Mas olha só, essas pecinhas aqui, ó. Você coloca atrás com chave de fenda pra ficar... Olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o modelo que fica ele em cima do sofá, gente. Olha. Peraí, gente. Deixa eu focar bem legal pra vocês. Olha só como é que fica ele em cima do sofá. Numa sala, gente. Não fica top, meus amores? Peraí, pessoal. Deixa eu dar cotinho amarelo. Olha só, gente, ó. Aí, gente, eles três juntos. Formou a fase. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar os três juntos aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Ai, gente, mas é bom fazer compras, gente. Eu adoro. E quando é pra decorar a casa, assim, gente. Eu amo, amo, amo. Sempre eu trago vídeo de comprinhos pra vocês, né? Então, gente, formando a frase, ó. Primeiramente, vai ficar ao contrário, ó. Mas aqui, ó, mano. Foi. Aí, ó. Foi. Vou botar aqui na perna. Peraí, vai dar certo. É, mostrar pra vocês, tá? Foi por amor. Aí, gente, eles três juntos, ele forma. Ó. Tá muito lindo, gente. Foi por amor. E aí, forma a coroa de Cristo, né? Muito bonito. Depois vocês vão ver ele na parede, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou tá colocando, vou fazer o vídeo. Um dia que eu for fazer uma outra faxinazinha aqui no quarto, que é onde eu gosto de faxinar. É aqui o quarto, né? Eu gosto de tá limpando. E aí, eu mostro pra vocês. Então, meus amores, é isso, tá bom? Tô super apaixonada nos quadros. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve, deixa teu like, deixa o comentário, tá bom? Onde é que vocês acham que eu... Se fica legal ali em cima, ó, da cabeceira, da cama. Ou se em outro lugar. Tá bom? Então, um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.